Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de instrumentos óticos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Os instrumentos óticos são aplicações práticas dos principais fenômenos luminosos. Com base na informação anterior, leia as proposições a seguir. Primeiro, a máquina fotográfica comporta-se como uma espécie de câmera escura. Cara, o esquema da câmera fotográfica é exatamente uma câmera escura, onde a lente objetiva vai deixar passar a imagem para que a luz refletida por esse objeto seja gravada no filme Sensível à Luz. Então, a gente pode dizer que a câmera fotográfica é uma câmera escura. Então, essa está verdadeira. A segunda, ela fala assim. O microscópio composto é um instrumento ótico constituído por duas lentes convergentes. Então, o microscópio composto pode ser representado por essa formação de imagem, onde eu tenho a lente convergente como objetivo e a lente ocular também como uma lente convergente. O objeto, que está na frente da lente objetiva, ele vai formar uma determinada imagem. Essa imagem, ela vai ser o objeto para a lente ocular, que, por sua vez, vai formar uma imagem maior. Beleza? Então, essa alternativa também está verdadeira. Agora, o telescópio e a luneta astronômica, na qual a objetiva é substituída por um espelho convexo, verdadeiro ou falso? Então, o telescópio, ele é um instrumento diferente da luneta. A luneta, ela é composta por duas lentes convergentes. Certo? Então, a única desvantagem da luneta astronômica é que ela vai fornecer uma imagem maior e invertida. Então, quando você está olhando por uma luneta, a imagem que se observa é uma imagem invertida. Certo? Agora, o telescópio, ele vai ser composto por uma lente convergente e um espelho côncavo. Então, esse telescópio é chamado de telescópio refletor. Então, a gente tem aqui a lente, que a gente pode chamar aqui a lente ocular. E aí, a gente tem um espelho esférico e um espelho plano que vai refletir a luz proveniente da estrela que você está observando para os seus olhos. Então, eu sei que essa aí é falsa. Beleza? Agora, quarto, os slides são colocados, invertidos, para que sejam vistos corretamente na tela, porque a imagem, porque a objetiva do projetor é uma lente convergente. Então, a ideia desse problema é exatamente isso. O slide é colocado de cabeça para baixo para que a imagem projetada ao passar pela lente objetiva, que é uma lente convergente, seja maior do que o objeto que a gente está refletindo. Então, essa aqui é verdadeira. E com isso, a gente pode dizer o quê? Quais alternativas estão corretas? corretas A1, A2, A4. E com isso, a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.